Não há beleza igual à do nosso Portugal Na volta pela nação, desfrutei do meu caminho Com o cabrito e o pau, que do forno sai quentinho Fui crescendo com o malhão, entre o touro e o mingo Não há beleza igual à do nosso Portugal Não há beleza igual à do nosso Portugal Fui indo até ao centro, deste solo lusitano Sei parte de momento, o fado é soberano Mas caí no andamento, do canto alentejano Não há beleza igual à do nosso Portugal Não há beleza igual à do nosso Portugal Tirada azul do país, sigo um novo caminho O acordeão é quem diz, se o pé bate certinho O povo dança feliz, sempre ao sol do povo e digo Não há beleza igual à do nosso Portugal Não há beleza igual à do nosso Portugal E quando chego à Madeira, recebem-me com carinho A ponte é do Primeira, o bolo do cabo quentinho E dança-se a noite inteira, sempre ao topo do bailico Não há beleza igual à do nosso Portugal Não há beleza igual à do nosso Portugal As velhinhas dos Açores, todos querem cantar Encantada por sabores, das lapas que vão criar Perdida entre tantas cores, ao norte hei de voltar Não há beleza igual à do nosso Portugal 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 Não há beleza igual à do nosso Portugal